Online, voltei. Oi, Enzo. Oi, Tcham. Oi, Tcham. Miguel. Miguel. Quem mais? Cadê Sophie? Cadê Luma? Cadê Luma? Galerinha do online, vamos pegar o livro. A tia vai falar a página, vou botar para vocês, compartilhar a tela. Página 100. 100. Se cair, ele vai pegar. Galerinha do online Vê se tá aparecendo a tela compartilhada Aí pra vocês Abrem o áudio pra falar Ah, então tá E aí E aí, oi, esse barulho, muito barulho. Vamos lá, gente. Vamos lá. Página 100. Página 100. Senta, João. Ordinais. A escola de Rafael... Tô, tia. Página 100. É 1, 0, 0. Isso. A escola de Rafael promoveu uma gincana a fim de recolher roupas para instituições beneficientes. Observe a seguir a ordem de classificação dos alunos que mais pontuaram nessa gincana e complete as classificações que estão faltando. Tia, qual é a página, tia? Sim, a tia já falou. Não, tia. Eu aprecio a atenção, mas, obviamente, a internet travou muito. Aí, eu não consegui nem ver o que tá apresentado. Tá bom. Página 100. Tia, mostra muito a tela pra mim. Quê? Tá aparecendo pra todo mundo a tela. Página 100. Camila! Ei! Silêncio, gente! O próximo... Tia, pra mim não tá aparecendo a tela. Já cheguem. É essa aqui, tia? É? Vamos lá. Aí, na classificação, tem o nome do aluno e tem a classificação também. Por exemplo, a Camila, ela ficou em primeiro lugar. Ó, tá escrito aí primeiro e o número. Agora, o Rafael está em segundo. Você vai colocar o número aqui. Da classificação. Coloquem aí. Ó, o Rafael está em segundo. Não esqueçam de colocar a bolinha pra identificar que é um número ordinal. A bolinha fica em cima do número. Tia, Ivana, tá em terceiro. Que número que eu vou colocar aqui? Número 3. É, acabei de falar, meu amor. Tia. A galerinha do online está preenchendo junto com a tia? Ô, tia. Oi. O que é pra fazer nesses outros quadradinhos? A tia acabou de falar. Você vai preencher a classificação. Conseguiu se achar, Miguel Guimarães? Sim. A Alice está em quarto. O número quatro já está aí. Não precisamos colocar. João está em quinto. Qual é o número que nós vamos botar? Cinco. Cinco. Coloquem aí no de vocês também. Eu botei já tudo. O Luiz está em sexto. O número seis já está aqui. Agora o de Guilherme, ó, o de baixo está diferente. Tem o número sete, mas não está escrito. Como é que se faz... Como é que se fala o número sete, o número ordinal? Sétimo. Então, vocês vão escrever assim, ó. Sétimo. Escreve aí que a tia botou. Escreve aí, tia. A Helena... A Helena está em oitavo. Qual é o número do oitavo? Oito. Esse eu também fiz. O número oito. Botaram o número oito. Agora a Paula. A Paula está em nono. Mas o número já está aqui. Então, vocês vão escrever aqui no meio. Nono. Nono. E não tem... É nó, é nó. Não tem nenhum acento no nono. O nono não tem acento. Não é para escrever nove. Nove é o número. O número ordinal é outra coisa. Tia, estou com dúvida. Fala, Sofia. Ó. Só um minutinho que eu quero ouvir aqui. Fala, Sofia. Olha, a minha dúvida... Como é... Se... Porque... Não pode escrever nessa aqui, ó. Nessa aqui, ó. Na... É... Do segundo... É... O segundo... Onde que tem outros nomes? Que... Que não tem... Não escreve. Não. Alguns estão para completar o número. Outros estão para completar o nome. O espaço em branco. Ó, o último aí, ó. O Júlio. Ele está em décimo. Qual é esse número aqui? Dez. Então, aqui nós vamos escrever... Décimo. Décimo tem acento. Décimo. Escrevam. O que está fazendo, Arthur? O que está fazendo, Arthur? Então, você hoje vai conversar com sua mãe... Que ela precisar apagar seu livro. Olhando... Todo mundo já escreveu décimo? Sim. Eu já tinha. Eu já tinha. Daqui do lado, ó, tem outro quadro de classificação. Depois do décimo, vem décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono. A gente fala o décimo e acrescenta o número de trás. Pode ser décimo primeiro, décimo segundo. A gente sempre vai repetir o décimo, tá bom? Então, ó, para classificar os alunos nesse quadro, foram utilizados os ordinais. Números ordinais. Oi. Posso pegar meu carregador, rabitinho? O quê? Fala alto. E pegar meu carregador? Pode. Vamos pular a folha. Olha só, número um. Ligue cada ordinal. Ligue cada ordinal a sua escrita por extenso. Qual é o primeiro aí? Sétimo. Nós vamos ligar o quadrinho verde até onde está escrito o sétimo no quadrinho rosa. Ligue cada ordinal a sua escrita. Conseguiram? 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 Então vamos lá Qual é esse primeiro ordinal? Sétimo Então vocês vão ligar ele Até onde está escrito sétimo Acompanhe aí Quem já viu Não é para guardar material não Que não vai ser todo mundo embora não Décimo segundo Vamos ligar até o décimo segundo A tela é embaixo Preste atenção na correção E o outro Esse nove aqui como é que se fala? Nono Ele está aqui em cima Ligar até o nono E esse de baixo Quinze como é que se fala? Décimo quinto Liga ele até o décimo quinto E o último como é que é? Décimo oitavo Liga ele até o décimo oitavo Todo mundo conseguiu ligar certinho? Então vamos para o número dois Número dois Observe A lista dos alunos da turma de Marina Organizada em ordem alfabética Igual a tia organiza aqui O nome de vocês Em ordem alfabética Em ordem alfabética Então temos aí a ordem Beatriz Primeira Benício Segundo Tem o terceiro Quarto Quinto Sexto Até o décimo oitavo Vocês vão responder Letra A Vamos responder juntos Quantos alunos A na turma de Marina Gente Olha aqui Vai até onde? Dezoito Dezoito Vai até o número dezoito Dezoito alunos Tem o oitavo Não Só dezoito Peraí Dezoito Coloquem aí Ei Que ordinal Representa a ordem Que Felipe Ocupa nessa lista? Quarto Quarto Muito bem Letra B Quarto Na letra B Nós iremos usar o número ordinal Quarto Porque está perguntando de posição Em qual posição ele está? Letra C Quem é a pessoa da lista que está na? Décima segunda ordem Manuela Manuela Então, ó Escrevam o nome Manuela Nome de pessoa Começa com letra maiúscula E na primeira ordem? Beatriz Beatriz Pode Beatriz Galera de casa Estão conseguindo acompanhar? Olha só Vamos lá Que ordinal Representa a ordem De cada uma das pessoas Cujos nomes começam com a letra L Quais são os números ordinais das pessoas que começam com a letra L? Dono Larissa Larissa é qual? Décimo primeiro Então, coloquem aí Nono vírgula Laura está em que posição? Décimo Décima Coloquem décima E Luna Luna está em que posição? Décimo Décimo primeiro Décimo primeiro Muito bem Coloquem aí Esses três ordinais Colocaram Raíssa Que? Eu estou fazendo Onde estou fazendo Está colocando, Guilherme? Está copiando? Já botou esses três? Letra E Quem são? As pessoas que estão Entre a décima segunda E a décima quinta ordem Olha só Na décima segunda Nós temos a Manuela Maria e Marina Então, ela não entra Nós temos Maria na décima terceira E Marina na décima quarta Então, a gente vai botar o nome das duas Vamos colocar Maria E Marina Nome de pessoa com letra maiúscula Todo mundo já copiou? Então, anda Fala Dá licença que o amigo está falando Oi É, a verdade É, a verdade Cadê o seu livro? Não, vamos corrigir Tá, tem que esperar ele voltar Não pode dois Vamos virar a página Essa página aqui Ai, esse robôzinho está aparecendo toda hora Espera aí Espera aí Esse dever da página 102 É para casa Vira O dever da página 103 Esse daqui da bicicletinha Também é para casa Nós iremos colocar na página 104 Essa página aqui Ó, Guilherme Vira a página aí Bota nessa Então, ó Galera de casa Conseguiram colocar nessa página? Estou falando com a galera de casa Ok Tá E eu também já terminei A outra parte Então, vamos lá O que estudei? Neste capítulo Vimos a representação De quantidades Até 19 Também fizemos Comparações Entre esses números E estudamos os ordinais Vamos recordar? Quem está fazendo isso? Vamos continuar Amanhã, se a turma continuar desse jeito Eu vou chamar a tia Bete Quem estiver aprontando vai ficar com ela Não tem bebezinho aqui mais, não Podemos representar os números Utilizando símbolos Por extenso No quadro de ordens E no ábaco Por exemplo Tá aí, ó 10 mais 7 É igual a 17 Tem o número aqui, ó Escrito por extenso Aqui embaixo, ó 17 Esse é o número por extenso Não precisa rabiscar o livro de vocês A tia só está rabiscando para mostrar E aqui, ó Temos a dezena E a unidade Quantas dezenas tem? Quantas unidades? 7 unidades E aqui, ó A representação no ábaco Agora, olhando a quantidade dessas bolas aqui Quantas bolas nós temos? 10 10 10 10 unidades Correspondem a quantas dezenas? 10 unidades É igual a 1 Isso aí E 1 dúzia Corresponde a quantas unidades? 12 12 Vamos para a próxima folha Está todo mundo craque Quando comparamos quantidades Podemos utilizar os símbolos Maior do que Menor do que Ou Igual a Tem aí, ó Seis florzinhas num quadro E oito florzinhas no outro Seis É maior ou é menor? Menor Menor Então, utilizamos o símbolo de menor Os ordinais São utilizados para indicar ordem Foi o que a gente acabou de ver, né? Ó E olha Tem uma mãezinha aqui, ó Que legal Meu filho chegou em primeiro lugar Na competição de ciclismo Vamos Podemos pular a folha Deixa, pode Pode deixar aí aberto Vamos entrar num novo Vamos entrar em um novo capítulo Capítulo 2 Figuras geométricas espaciais Vamos ler o que está dentro desse textinho aí Amarelo Tia, seu microfone está desligado Quem que desligou o microfone da tia? Sem querer Que eu estava tirando Eu vou ser filtrado São eles O Palácio da Música O Museu de Arte Contemporâneo A Biblioteca E o Monumento E o Monumento Aos Direitos Humanos Temos aí, ó Nessa construção Várias figuras geométricas Gustavo te chamou? Guarda seu material e vai Daniela Dias Onde é que é que é que é que é que é Observando a imagem Quais figuras geométricas espaciais Lembram as construções que formam o Centro Cultural Oscar Niemeyer? Quais são as figuras que lembram, gente? Triângulo Retângulo Círculo Muito bem Vamos, ó Vamos pular a página Tchau, Gustavo Ó Vamos lá A forma dos objetos Vamos ver o que a calculadora vai falar pra gente O formato de muitos objetos que usamos no dia a dia Lembra figuras geométricas espaciais Vamos estudar algumas figuras Viviane viu em uma feira alguns caixotes de madeiras vazios Então tem aí, ó Três caixotes que ela viu Assinale com um X A figura geométrica espacial Que lembra esses caixotes Vocês vão fazer um X Em qual figura aqui de baixo Que lembra o caixote? Parece com o primeiro? Parece o segundo? Parece o terceiro? Não Parece com esse quarto? Sim Então vocês vão fazer um X Aqui em cima Esse Essa figura geométrica chama Paralelepípedo Paralelepípedo Tem, ó O primeiro Antes de eu entrar nessa sala É o cone Dá licença O primeiro é o cone A segunda que essa bola se chama esfera O terceiro cilindro O que nós marcamos Paralelepípedo E esse último pirâmide Número 2 Escreva no quadro a seguir O nome de um objeto Do seu dia a dia Cujo formato Lembra cada figura geométrica espacial Apresentar Tem aí Em cima A figura geométrica Embaixo Dá licença Para de revirar o olho Para mim, por favor Embaixo Vocês vão Escrever O que que Essa figura te lembra O que você usa No seu dia a dia Que te lembra Essa figura Vamos fazer juntos Começando pelo cone O que que esse cone aí Lembra, gente? Chapéu Ó Pode ser chapéu Casquinha de sorvete Calma aí Calma aí Deixa eu te Vou tentar Tá Vamos lá Presta 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 Uma Ó Casquinha De Calma aí Eu tô até tentando Arrumar um jeito de escrever E dá o texto aqui Para vocês conseguirem visualizar Escrevam aí no primeiro Ó Vou botar aqui embaixo Casquinha Casquinha de sorvete Ô tia Pode escrever O que você tá fazendo Ó Mas vocês vão escrever Dentro desse quadradinho Tá? Né? Onde a tia escreveu O segundo, gente Lembra o que? Futebol Bola Escrevam bola E esse aqui Lembra o que? O cilindro Lembra Não lembra Aquela paçoca? Lembra Uma rolha Também E também O puff Puff Isso aí E o Paralelepípedo Caixote Caixote Mas a gente pode Botar uma coisa Diferente Caixote Já tava lá em cima Caixa de sapato Caixa de sapato Caixa de sapato Vamos escrevendo, hein? E esse último? A pirâmide Parece, ó Uma vela Vamos Escrevam Isso aqui Que a tia botou Aí Ó Ó Vão Oi 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 Que a tia botou É A CIDADE NO BRASIL Ó, posso tirar a galerinha de casa, copiaram? Não, tia, só tá faltando a vela. Tá, deixa lá a mão. Mas você pode botar o que a tia... Ah, tá, caixa de sapato, tem que escrever de sapato aqui embaixo. Tá, então tá faltando o i aqui, ó, cai. Pronto, tia, eu já fiz. Tá. Cadê esse aqui? Folha. Mas não é esse... Não precisa, meu amor, pode só escrever. Não, gente, senta lá, não chamei ainda pra corrigir. É só copiando ali. Galerinha de casa. Galerinha de casa. Vai. Tinha. Oi. Oi. Você vai ser chamada agora? Não. Oi, eu já acabei. Ei, que barulheira é essa aí? senta, vira pra frente. A gente não terminou nossa aula. Ô, tia. Oi. É porque essa vela não parece uma pirâmide? Sim, por isso que o nome é pirâmide. Tia, já acabei de fazer. Tia, já acabei de fazer. Tia, já acabei de fazer. Você sempre faltando com respeito com seus amigos. Não tem nenhum animal aqui. Vamos fazer silêncio? Vamos. Para de destruir o lápis que eu te emprestei. Galerinha de casa. Agora eu acho que eu vou conseguir ouvir vocês. Vocês conseguiram copiar? Eu consegui. Tia. Tia, Alianzo, copiaram. Então eu vou tirar. E aí, dá licença. Vamos para a próxima página, então, galerinha. Todo mundo conseguiu colocar nessa página? É sim, tia. Tchau. E aí, tia, tia. Estamos א euxadores. Muito bem. Tchau. Vamos lá. Alguém aqui da Rota da Tia Bete? Horta em Caixotes. Com criatividade e disposição, é possível aproveitar os espaços disponíveis e manter áreas verdes em nossos lares, mesmo nas casas e apartamentos em que há pouco espaço. Podemos fazer uma horta interessante e variada em caixotes de madeira. Eles ocupam pouco espaço e são de baixo custo. Esse caixote aí foi o que a gente viu lá na outra página, esse caixote de feira. Quem aí já foi na feira? Eu, tia. Vocês já viram que nas feiras tem esse caixote? Eu já fui na feira, tia. Já foi? Então, lá na feira tem vários caixotes desse daí, né? Onde as pessoas guardam as frutas, os legumes, as verduras. E aí, desses caixotes, dá para a gente pegar e reutilizar para montar essa hortinha aí da foto. Alguém em casa tem horta? Ó, o Luan tem, Breno. A avó de Pedro, tem, Pedro? Não, mas hortinha sim, ó. Tem? Tem? Alguém, ó, a galerinha do online, alguém tem horta em casa? Online. Tia, eu não tenho. Não, sofia, Breno. Não. Miguel, Miguel Guimarães, tem horta em casa? Não. Não. Tem, não? Ó, então tá uma dica aí, hein, galerinha. Vamos continuar o texto. Fala? Pedro, não disfarça não, Pedro. Para de toda hora estar gritando, Pedro. Vamos continuar o texto. E a lana, quatro anos. Os caixotes podem ser mantidos no chão, em lugares abertos e arejados. Sabem o que é arejados? Não. Não, arejado é um lugar ventilado, onde o vento consegue bater. Ou suspensos em muros e paredes do quintal ou varanda para alegrar o ambiente. Quem cultiva a própria horta tem a vantagem de consumir alimentos frescos e colhidos na hora. Então, ô, Pedro, você sabe a plantação que sua avó tem? De quê? Mas ela utiliza alguma dessas plantações para colher alimento e usar? Usa? Breno, e você? Lá na sua casa. Luan, fala, Luan. Ah, fala, Pedro Henrique. Só um minutinho que o Pedro está falando. Não. O Pedro está falando. Fala, Pedro. A minha avó tem uma horta. Só um minutinho. Ah, entendi. Quem que do online falou com a tia? Sofia Lara. Fala, Sofia. A minha avó, eu não sei a horta que ela tem, mas eu sei que ela tem uma horta. Tem uma horta? Ah, que legal. Fala, Pietro. É. Vamos continuar nosso texto? Vamos lá. Quem cultiva a própria horta tem a vantagem, a tia já leu, de consumir alimentos frescos e colhidos na hora. Além disso, como esses alimentos são livres de agrotóxicos, quem sabe o que é agrotóxicos? Agroxicos? Sim, botar na planta. Agrotóxicos? Não, não. Agrotóxicos são produtos químicos usados no combate e na prevenção de pragas agrícolas. Então, ó, quem produz esses alimentos em casa estão livres desses agrotóxicos e aí o consumidor evita o perigo da intoxicação. Quem sabe o que é intoxicação? Não, não. Aqui eu vou ter uma doença. É, ingest... Ó, tá aqui no livro, ó, lá embaixo. Ingestão ou absorção de substâncias nocivas ao organismo que causa envenenamento. É aquele alimento que te faz mal. Fala, Pedro Henrique. Ah, legal. Olha só. Letra A, temos perguntinha aí. Que vegetais e ervas podem ser cultivados em uma horta? Quem sabe? Tomate, cenoura, beterraba também. Beterraba, o que mais? Batata. E também tem horta de fruta, né, tia? Isso aí. Olha só, olha só. Alface, muito bem. Chegou. Muito bem. Chegou. Então, ó. Hortelã. Hortelã, muito bom. Já que a gente tem esse espacinho aí do lado... Agrião, tia. Agrião também. Então, vocês vão colocar nesse espacinho aí, ó. Ó, com a letra bem bonita, hein? Alface. Peraí. Alface. Pode colocar cenoura. Couve. Bota o que a tia tá botando aí. E outros. Tia vai aumentar aqui. Não mandei fechar o livro. Não mandei fechar o livro? Aqui, onde a tia botou, nesse espacinho aí. 109. 109. 109. Te chamou? Se não foi você, você sobe, tá? Vai. Beijo. Até amanhã. Já copiou? Pedro, é Henrique. Vira pra frente. Tá bom. Ei, ei. Não pode encostar nas coisas do amigo. Filha, eu terminei de já escrever. Toda hora. Toda hora. Vai. Fala. Alguém do online tá falando com a tia? É, o tia. Eu já terminei de escrever. Tá bom. A tia só tá dando o tempo dos amigos terminarem. Todo mundo aqui já escreveu? Eu já escreveu. Meu amor, coloca o que eu botei aqui, por favor. Breno, senta. Não tem problema. Não botei ali. Bota o que eu botei. Para de ser teimoso, Arthur. Galerinha de casa, conseguiram copiar? Galera de casa, abram o microfone. Ô, tia, eu vou copiar agora. Oi? Ô, tia, eu vou copiar agora. Então, copia. Eu já terminei de escrever a palavra, já. Eu não escrevi isso. Olha aqui o que eu escrevi. Alface, cenoura, couve. Isso aí, foi certinho. Bota essa máscara direita. Pedro, senta aqui, vem. Bora. Traz seu livro e senta aqui, porque eu não aguento mais falar com você. Teimoso demais. Oi? Vai. Bota o que eu botei aqui. Bora. Tá certo, Arthur. Pode, pode. Pode. Ali, ó, alface, cenoura. Sai daí, Breno. Sai daí, Breno. Luol. 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 Obrigada. O que é que tem lá na horta do seu avô? Tchau, Luana. Nossa, muita coisa. Sim, acabei o desenho. Copiaram, então? Vamos para a segunda pergunta. Letra B. Você e as pessoas de seu convívio consomem legumes e verduras em suas refeições? Quem é que come legumes e verduras? Arthur, o que é que você come? Eu como uma salada. Come salada? Miguel come o quê? Nem batata, cenoura. Ah, então você come legumes. Manuela? Tomate. Brócolis? Muito bom. Breno? Alface? E você, Pietro? E você, Pedrinho? Tia, posso ir no banheiro? Pode. Nicolás, come o quê? Muito bom. Guilherme de Moraes? Ó. Você, João, come o quê? Ó. Não, legume. Cenoura, batata, você come? Guilherme da Silva. Brócolis, abóbora. Muito bom. Raíssa? Muito bom. Enzo, você come algum legume ou verdura? Sim. Qual? Batata. 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 E cenoura? Cenoura, eu não gosto. Não? Mais algum? Alface. Oba, isso aí. Sofia, come algum legume ou verdura? Cenoura e batata. Muito bom. Miguel, Miguel Guimarães? Eu como pôs de flores e pôs de flores. Muito bom. Raíssa, você vai arriscar isso aí. Deixa eu ver. Luma, come algum... Luí. Quê, tia? Come algum legume ou alguma verdura? Eu como abóbora e batata. Muito bom. Então, olha só. Quem come... Espera aí. Vai botar aí... Vai botar aí que sim. Ó, escrevam. Sim. Espera. Sim. Sim. Por quê? Olha só. Por que que vocês consomem esse alimento? Por que são alimentos saudáveis? Então, vocês vão botar, ó. Sim. 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 Por que são alimentos saudáveis? Tem gente que come repolho. Tô esperando aqui, ó. Por que são alimentos saudáveis? Por que são alimentos saudáveis? Arthur. Arthur, arruma suas coisas que sua mãe tá chegando pra te buscar. Ih, vai acabar a aula agora? Não entendi. Não entendi. Quem falou aqui no online? A aula vai acabar agora? Não. Eles estão indo embora cedo porque está chovendo. Aí algumas mães estão vindo buscar mais cedo. Tá bom. Escrevei aqui, saudáveis. Escreveram? Escreveram? Tá, te esperam. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Tá bom. Fica lá embaixo. Copiaram? Vamos para a próxima folha. Então, vai. Saudáveis. Coloca embaixo. É. Cadê, tia? Tá, joia. Faltam só dois amiguinhos terminarem aqui. Eles estão copiando. E aí a gente vai para a página 110. Vamos, página 110. Quem? Saudáveis. Escreve. Vamos lá, gente. Página 110. Atividades. Um, escreva o nome das figuras geométricas espaciais na cruzadinha. Vocês vão fazer igual esse aqui, ó. Estão vendo que já escreveram cubo? Vocês vão lá na página anterior procurar o nome de cada figura. Na página 108 tem o nome das figuras. E aí vai escrever uma letrinha. E aí vai escrever uma letrinha do lado da outra. Tá bom? Sempre é onde está a começão da setinha. Por exemplo, essa figura aí, a pirâmide, nós vamos escrever ela em pé. Ó. Pé. Deixa eu só aumentar aqui a espessura. Ó. Pé. Pé. Coloquem o P aí. E cada um dentro de uma bolinha. R, A, ó. R, A. A, M, I, I. Caprichem, tá, gente? É porque a tia tá fazendo com o mouse. D, E, A. O mouse treme. O mouse treme. Cada letrinha em uma bolinha. E aí do lado tem a outra. O paralelo é pípedo. Então vocês vão botar o A. O mouse treme. Não. Paralele. São dois lê. Pedro, para de balançar minha mesa aqui, por favor. Calma aí, eu não acabei. Qual? P. Desencosta um pouquinho aqui na minha mesa. Paralelepípedo. Qual é o nome desse daí que parece uma bola? Esfera. Então, a gente vai escrever. O E já está aqui, o E do paralelepípedo. Então, a gente só vai botar S, F, E, R, A. Esfera. E esse aí que a gente falou, que parece uma casquinha de sorvete. Qual é o nome? O. Cone. Então, a gente vai escrever. C. O. N. É, você já acabou de fazer? Eu vou tirar da página e você vai ficar chorando. Então, vai lá. E esse daí que parece uma rolha. Qual é o nome? Qual é o nome desse aqui? Cilindro. Vocês vão botar, ó. O C. O I já tem. Já tem. L. I. N. D. R. Ô, que difícil escrever aqui. Pronto. Todo mundo conseguiu fazer ou tem gente ainda fazendo? Eu consegui. Sim, eu consegui. Ah, vai fazendo. Eu consegui. Tá do jeito que eu botei aqui, Raíssa? É aqui. Eu tô com tudo. Um. Tá certo. Tá certo. O número dois. Esperar os dois acabarem aí. Vamos. Vamos. Número dois. Tá assim. Dá licença, João e Guilherme da Silva. Número dois. Marque com um X apenas o nome do objeto, cujo formato lembra figura geométrica espacial cubo. Esse cubo aí parece uma lata de óleo. O que é? Parece uma bola de gude? Não. O tinho. Parece. Só um minutinho. Parece um dado? Sim. Então, vocês vão fazer um X no quadradinho que parece o dado. O tinho. Parece um cone de sinalização. Não, né? Então, só o dado. Faça um X nesse quadradinho. Oi. Pode falar. Nesse pi, Pedro. Aí, no pi, eu não sei o que é isso. É o T e o I com acento. É? Ah, tá. E aí, no pi, eu não sei o que é isso. É? É? Ah, tá. Senta lá, que eu não chamei. Pode guardar. Vem, Manuela. Tia, eu já acabei de fazer. Tá bom, a tia já vai fazer a chamada. Tia, eu já vou fazer a chamada. Pode. Ó, galera. Breno, gente. Pedro Henrique, você acabou de sair do meu lado e já tá aprontando. Olha só, vou fazer a chamada. Galerinha do online, quando a tia fizer a chamada, já podem ir saindo. Ainda, tia, pode parar de compartilhar a tela? Galera do online. Miguel, eu não te ouvi. Pode. Então, vou parar. Arthur, já foi. Breno. Breno e você, Pedro Henrique, dá licença. Vai pra sua mesa. Guilherme da... Enzo. Presente. Beijo, Enzo. Até amanhã. Tchau, tchau, tia. Guilherme da Silva. Guilherme de Moraes. Gustavo. Luan. Luma. Traz seu livro. Presente, tia. Tchau, Luma. Tchau, até amanhã. Manuela. Maria de Lourdes, não tá vindo. Tchau, tia. Miguel Goulart. Miguel Guimarães. Presente, tia. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau. Até amanhã pra você também. Tchau. Tchau. Nicolás. Pedro Henrique. Pietro. Pietro. Raíssa. Ruth e Sofia. Beijo, Sofia. Beijo, tia. Até amanhã, meu amor. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Até amanhã pra você também. Beijo, tia. Tchau. 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 Tchau.